Gostei de saber que você não foi Queria ficar pra o nosso caminhar A dois, pra o nosso caminhar A dois, a vida que é tua tão minha também A casa e a rua é a mesma também É a mesma também Agora a gente pode dançar A noite inteira num passo só Eu vou deixar você dizer Que vai me ensinar a dançar Que vai me ensinar a dançar Que vai me ensinar a dançar Me ensinar a dançar Ponta do cabelo ao pé Balanço dessa maré E que venha o que vier Se eu estiver do teu lado Agora a gente pode dançar A noite inteira num passo só Eu vou deixar você dizer Que vai me ensinar a dançar 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 Me ensinar a dançar Como addos da dançar E aí é o Aí é o Aí é o Ó E aí é o E aí é o Aí é yeras E a e o, e a e o, e a e a